Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. Uma boa novidade nesta segunda-feira e uma má notícia para o torcedor Tricolor, o atacante Jonathan Caleri está de contrato renovado. O São Paulo precisava exercer o direito de compra perante o Deportivo Maldonado, do Uruguai, para ter o seu artilheiro em definitivo, e utilizou as suas redes sociais para anunciar a efetivação. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 é xodó da torcida São Paulina e vem sendo um dos destaques do time em 2022. A má notícia é que em exame de imagem, foi detectado um edema no posterior da coxa esquerda de Patrick. O jogador será avaliado diariamente e já está em tratamento no CT da Barra Funda. E aí, torcedor, caso ele seja desfalque na quinta-feira, vai fazer muita falta? Comente aqui abaixo.